Quer saber como fazer um devocional com o seu filho de dois anos? Bora para o vídeo? Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Lohane Oliveira e se você é novo por aqui, no A Casa da Mãe nós falamos sobre vida com Deus, maternidade cristã, dicas de livros e também um pouquinho de vida em Portugal. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como fazer um devocional com o seu filho pequeno. Eu sei que há diversas maneiras e eu mesmo já utilizo aí, já fui fazendo alguns testes para ver o que funciona aqui para a nossa casa e hoje eu faço dois, três tipos de devocional. Hoje eu vou mostrar para vocês o que eu costumo fazer com o meu filho, Benjamin, de dois anos e quatro meses. Nós usamos uns cards com versículos bíblicos, louvores, enfim, já vou mostrar para vocês, calma aí, tá? Ah, Lohane, mas o meu filho tem um ano, um ano e pouquinho, dá para fazer com ele também? Dá. Você talvez tenha que modificar alguma coisinha aí, vai ter que adaptar, como todas as casas, independente de qual idade o seu filho tem, você vai ter que perceber aí o que serve bem para ele, o que você vai modificar, porque cada criança é diferente. Porém, é importante dizer que os nossos filhos precisam ter acesso às escrituras, à palavra de Deus, desde o ventre. Nós já sabemos, porque a ciência comprova, que desde a vigésima semana de gestação, por volta aí do quinto mês, o bebê já consegue ouvir os sons de fora do útero. Já consegue ter acesso à voz da mãe, ao que os pais conversam, a quem fala com ele. Então, como eu já disse aqui em outros vídeos, é importante, gente, fazer essa leitura da Bíblia com os nossos filhos, né? Desde o ventre ali, você está ali no seu tempo de leitura, e você está também compartilhando isso com o seu bebê, que daqui a alguns dias vai estar nos seus braços. Por volta de um ano e nove meses, eu fazia um pouquinho diferente do que eu faço com o Benjamin hoje. A gente lia um versículo, a gente tinha ali uma tabela, e a gente ia marcando todos os dias que ele lia um versículo. O que eu conseguia, a gente ia memorizando também. Olha, 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 olha. Vamos falar? Provérbios 3.1? Meu rapaz. Tá bem, pode pintar. Olha, Provérbios 3.1 diz assim, Meu, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Muito bem. Amém? Amém, baterista? Glória a Deus. Antes disso, a gente já tinha feito um advento natalino aqui, que foi muito fantástico, foi muito legal. Era no momento do devocional, e a gente tinha versículo, a gente tinha uma espécie de maquete. Olha, foi uma coisa assim maravilhosa, que até hoje ele lembra. E eu também tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui linkado, até porque já está próximo do Natal. Quem sabe você não queira fazer aí na sua casa, com o seu filho pequeno. Hoje, a gente usa uns cartõezinhos, que eu já vou mostrar para vocês, com os versículos bíblicos. Você também pode usar música. Eu também já usei gestos. Então, o que a gente fazia? Tem um versículo que ele memorizou bem, que foi o Salmo 19, versículo 1, que é Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos 19, versículo 1. Então, esse versículo foi um sucesso, com os gestos, porque ele pegou muito bem. Ele prestava muita atenção. Enquanto eu fazia os gestos, ele ficava assim, olhando. Então, foi muito legal de fazer com ele. E eu sugiro que você possa fazer esse teste também. Pensa aí como é que é um gesto legal para o versículo que você quer memorizar com a sua criança. E vá fazendo devagarinho. Tem um outro versículo que a gente fala, que é Porque a tua graça é melhor que a vida. Os meus lábios te louvam. A gente ainda tem que trabalhar um pouco mais nesse, mas ele também memorizou. E é muito legal. Tudo isso, assim, vai despertando na gente. Também deseja de ensinar mais para os nossos filhos. Lembrando que, dependendo da idade do seu filho, o tempo de atenção é diferente. Uma criança de 2 anos, é esperado que ela tenha um tempo médio de atenção entre 4 a 10 minutos. Então, o seu devocional não vai ser uma coisa mirabolante, algo bem demorado. Demorado não, vai ser algo curto, algo que seja para a linguagem dela, não é algo que seja um, vamos falar um bebenês. Não, é uma linguagem apropriada. Você não vai falar palavras difíceis que ela não vai compreender. O que você achar que ela precisa ali de uma compreensão, de uma palavrinha que está mais no dia a dia dela, é legal. Mas não deixe de falar a palavra como ela é, na íntegra. Você vai abrir a sua Bíblia ali, você vai ler o versículo. Se você acha que, ah, essa palavra aqui está longe do dicionário dela, então você, não filho, então o quê? E aí você vai falando ali com as suas palavras, mas não deixe de falar a Bíblia como ela é. É importante que o meu filho perceba que a mesma Bíblia que é para ele, é também para mim, é também para o meu marido. Então, por isso, nós precisamos estar ali fazendo a leitura, juntos se possível também, ter aquele tempo em família de devocional. Bom, e eu vou mostrar aqui para vocês agora a minha cestinha devocional. Deixa eu tirar a minha Bíblia daqui. Eu comprei essa cestinha aqui. A minha intenção era uma cesta mais baixa, daquela tipo de cipó, sabe? Mas eu não encontrei na loja. E eu queria uma cesta simples, porque a minha intenção não é chamar a atenção para a cesta em si, e sim para o que está dentro dela, os cards, as músicas, o que está dentro dela. Eu sugiro que você também tenha uma cestinha, porque a criança pode pegar a cestinha, levar ali para o tapete, para o sofá, e ficar olhando o que tem ali, quais os versículos que ela já sabe só de olhar as imagens. O nosso devocional é sempre pela manhã. A gente costuma fazer esse devocional pela manhã. Eu tenho outro que a gente faz ao final do dia. De repente, eu posso trazer até um vídeo aqui falando para vocês como ele funciona, mas é um pouquinho diferente desse. Esse aqui, ele não funciona, mas é um vídeo que eu acho que é um vídeo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto